E ai Camboa de Youtube O Ronca agora Vamo ali comigo na Mountain Mode Sports Depois tem o Brazilian Day também Marieta Quero agradecer a quase os mil Os 5 mil inscritos no canal Faltar uns 500 ai Pra chegar aos 5 mil de novo Tamo construindo de novo o canal Reconstruindo né Mas é isso ai Já a gente chega aos 10 mil de novo Daí vai e vai Essa Porsche ai caindo em GTS Na maquina né velho O ronco dela ta como se fosse um Moto GP Muito forte Olha ela na baixa Muito bem O padrão eu deixei aqui tudo preto mesmo que eu acho mais bonito ele tudo preto dá pra me enxergar porque ele branco é pra o dia entendeu chama daylight luz do dia mas ele é assim preto é mais bonito o Vamos lá. Bom, para quem está chegando no meu canal agora, eu sou de Atlanta, Estados Unidos. Meu nome é Lee. Valeu, segue aí o canal. É bruta demais, velho. Caceta, velho. Vocês estão vendo aí no painel? Se deram para ver alguma coisa aí que eu não vi nada. É milha, tá? É milha, tá? Então, você olha lá o que deu no painel e multiplica por 1.6. Vai ser a velocidade em quilômetros. Detalhe, estou parado aqui porque eu não posso pegar o corredor. Tenho sempre estar falando isso nos meus vídeos porque a galera que chega nova no meu canal não sabe disso, que a lei da Geógia não permite. Acho que só na Califórnia, se eu não me engano, que é permitido. Cada estado tem sua lei. Então, na Califórnia pode andar no corredor, mas em compensação não pode andar sem capacete. Já na Flórida pode andar sem capacete. Mas detalhe que muito poucos sabem. O seu seguro tem que ser de 10 mil dólares por ano na moto, né? Em cima de uma moto. Então, você tem que pagar 10 mil dólares ao ano. Então, pô, o seu seguro vai ser 600, 700 dólares por mês. Por aí. Aí quem é o doido que quer pagar? Só que a turma não quer nem saber, velho. Faz liability e anda sem capacete. Mas se a polícia pegar, acontecer algum acidente, não vai cobrir nada. Tu se fodeu só. É, esse Lexus aí é filé, né, bicho? IS 250. Ele é o F. Eu acho que é o motor 6 cilindros turbo aí, o Ebturbo, alguma coisa assim desse jeito. O Ebturbo, alguma coisa assim desse jeito. O escape agora tá diretão, velho. Mas eu preciso colocar uma ponteira. Eu tô trabalhando aí em cima de uma ponteira. Vai ser segredo. Se eu conseguir arrumar o cara que faça ela, Aí vocês vão ver, bicho. Vai ser a única. A única no... A única. Vai ser uma única aí. Eita. Vai ser doideira. Se eu encontrar o cara que faça, velho. Aí, ó. R6, filé do cara. R6, filé do cara. R6, filé do cara. Cauca vem. Vai ser doida. Esco. É, ó. Trata. Viverrma. Sabe Lガ. Boa, olá. Lego. A CIDADE NO BRASIL Hoje faz aniversário do ataque do 11 de setembro E foi uma data muito triste, eu digo para o mundo inteiro né cara Porque uma coisa que nunca ninguém esperava que fosse acontecer Uma coisa dessa Então fica minhas saudações aí para todos os que sofreram com isso E eu também sofri porque é triste cara A CIDADE NO BRASIL Porque eu tiro a mão no cruzamento Porque eu não confio velho, os caras entram aí de qualquer jeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É perigosíssimo velho Não tem jeito velho, é perigoso Porque os DEB mentais não tem ideia não De que, como é que é andar Não tem o costume né Peguei para o lado errado, que bosta Estou ficando doido É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso É perigoso, é perigoso, é perigoso Chegamos Aí ó